Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema será a relação aos incentivos fiscais para o esporte. A lei sancionada pela Alerj também sobre a semana de valorização à cultura do skate. Para esses temas, nós temos a presença do deputado Paulo Ramos. Deputado, mais uma vez obrigado. Primeiro Arena do ano e o senhor está aqui presente mais uma vez. Obrigado. Já estava com bastante saudade, né? Isso é verdadeira também. Então, muita alegria voltar aqui. Perfeito. Bem, o primeiro assunto são os incentivos fiscais, que têm sido muito criticados pela população. Afinal de contas, o estado do Rio de Janeiro está mergulhado em uma grave crise financeira. Mas o estado tem a lei que dá incentivo fiscal para a empresa que promove eventos culturais e esportivos. Dessa forma, a empresa pode pedir desconto de parte do ICMS em troca de um patrocínio de um evento esportivo da escolha dela. Ou quer dizer, dessa empresa. Ao requerer o desconto, esse evento deve ser aprovado pela Comissão de Projetos Esportivos Incentivados. E essa empresa patrocinadora deve estar em dia com as obrigações. O estado, o INSS, Fundo de Garantia, aí já é o governo federal. Com isso, o patrocinador, deputado Paulo Ramos, ele se compromete a contribuir com os recursos próprios não incentivados. No valor mínimo de 20% da quantia de incentivo pela lei. E também é a veicular a marca no estado do Rio de Janeiro. Recentemente, a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e da Juventude, ela assinou um incentivo com a Oi. Eu falo para o senhor. Esse momento, por exemplo, de crise que o estado do Rio de Janeiro tem vivido, crise financeira, tem-se muito criticado os incentivos fiscais. Mas a Secretaria de Esporte e Lazer, ela tem, nos projetos nas quais ela tem, esta lei que é uma lei aqui do estado do Rio de Janeiro. E essas empresas, dentre elas a Oi, que recentemente assinou, ela ajuda a fazer os eventos, no caso. E tudo aí, conforme eu já expliquei. Eu quero que o senhor fale em relação a essa lei de incentivo fiscal, no caso, para o esporte. Bom, primeiro, é muito difícil, nesse momento, tratar de incentivo. Porque o estado do Rio de Janeiro, como você registrou, passa por um momento de muita crise. Então, é preciso uma reavaliação de todos os incentivos. Mesmo aqueles que sejam os mais meritórios. A grande questão é que, quando nós falamos em incentivo, vem a sensação da existência de privilégios. Dois, a sensação do desvio de recursos públicos. Porque a sociedade não vê os resultados. Na questão da prática esportiva, muito mais ainda. Se existe atividade que não tem merecido uma política pública responsável, que atenda às camadas menos favorecidas, que prestigie as diversas modalidades esportivas, especialmente esportes de massa. Esse é o quadro. A ausência de política pública. Que eu quero aproveitar, já que vamos falar também do skate, da cultura do skate, mandar um abraço para o deputado Tiago Pampolha, que agora é o nosso secretário de esportes. E o deputado Tiago Pampolha, além de jovem, vem da zona oeste do município do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza absoluta de que ele conhece, ele é sensível e ele sabe, a partir da zona oeste do município do Rio de Janeiro, o abandono, a falta de atenção às práticas esportivas, que não acontecem só na zona oeste. Na verdade, no Rio de Janeiro, o coave todo, salvo algumas pouquíssimas regiões mais favorecidas. Para que o nosso telespectador possa compreender daquilo que eu expliquei, quando se dá um incentivo, há que se fazer um projeto, digamos assim, na área de esporte, se faz um projeto para aquele determinado evento. Rio Open, vem aí. Então você faz um projeto para o Rio Open, no tênis. E através desse projeto é aprovado esse incentivo fiscal para a empresa, que ela tem o direito de colocar o patrocínio em todo o estado do Rio de Janeiro e realiza evento. Através desse evento, ou dos eventos, que tem um incentivo fiscal, deputado Paulo Ramos, nós temos o turismo, que é colocado em prática, pessoas, por exemplo, Rio Open, as pessoas que gostam de tênis, o mundo inteiro, vem para o Rio de Janeiro naquela temporada do Rio Open. Há também o emprego das pessoas que participam do próprio evento, desde a montagem da arena ou das arenas, das empresas que são envolvidas na alimentação, na segurança. Eu pergunto para o senhor, nessa crítica que tem sido feita, principalmente nesse momento difícil financeiro que o Rio tem vivido, mas também não é bom para o estado, tendo essas pessoas nesta contrapartida, turismo, dando emprego para que seja realizado esse evento, ou os eventos? Claro que, assim, existe uma diferença entre incentivo e favor fiscal. Isso que eu queria que o senhor explicasse. Há uma diferença. Uma coisa é ter um incentivo e programando também os resultados, programando o retorno. A população tem como ver isso, deputado, onde o dinheiro é empregado? Infelizmente, a população está revoltada e por justos motivos. Primeiro, que só há incentivo para determinadas modalidades. Já existem profissionais na busca do incentivo, na elaboração do projeto. As exigências são muitas, mas para alguns o caminho já está completamente aberto. Trilhado, como se diz. Trilhado. E o que a gente percebe é que algumas modalidades são mais contempladas. Quando você fala o tênis, na Zona Sul, na Praia de Copacabana, as arenas são montadas, um custo também elevadíssimo, por vezes a população de Copacabana até reage. Tem pessoas ali que até criticam por causa do barulho, o espaço na areia. De qualquer maneira, ninguém em sã consciência ou ninguém de boa fé assuma uma posição contra o incentivo e os resultados que esse incentivo promove. Porque aí vem uma cadeia, né, deputado? O emprego das pessoas, a divulgação da cidade. A grande questão é que é a descrença da população. Isso eu diria falta de credibilidade? Falta de... Por quê? Porque vivemos um momento onde os grandes escândalos alcançam também figuras, às vezes, as mais altas da república. Falar hoje em incentivo para a população soa como palavrão. Eu digo assim, nós votamos aqui um incentivo à indústria naval. Rio de Janeiro, com estaleiros ociosos e descobriu o petróleo na camada do pré-sal, novas plataformas, a exigência de navios. A indústria naval cresceu, foi recuperada. Deu emprego. Gerando muitos empregos. E ainda a questão do conteúdo nacional. Essa seria uma contrapartida? O resultado, até uma certa fase, os resultados foram os mais exitosos. Aqui o Comperge, incentivos para o Comperge. De repente, vem a derrocada. Quando eu falo do Comperge, né, quero mandar um abraço para o prefeito lá, que foi deputado conosco aqui, doutor Sadio Noel, torcendo para o êxito dele, porque o êxito dele à frente da prefeitura de Itaboraí está vinculado também à recuperação do projeto do Comperge. Ao emprego. Aliás, já anunciado pela Preto Brás. Então, mandar esse abraço e também para os trabalhadores, que vinham aqui na Comissão do Trabalho. Fizemos várias audiências públicas tratando dessa questão. Mas na prática esportiva, que é o nosso tema, nós sabemos claramente que ainda não houve a compreensão da importância, do significado da prática esportiva vinculada à educação. Não houve isso, pô. O que acontece, tudo é mais ou menos espontâneo. Não tem uma política pública que promova o esporte, que mobilize, que inclua crianças e adolescentes na prática. Virou tudo escolinha, profissionalização, dá a impressão de que o futebol, por exemplo, tem algumas escolas técnicas para a formação do profissional. Não é a prática esportiva... No lado social também. Uma coisa que dá felicidade, que dá saúde. E que engrandece o ser humano. Claro, a sociabilidade ensina. A prática esportiva, a competição esportiva, civiliza, olha aí. Se vê que estamos agora nesse debate, se torcida única, olha, quer dizer que vai ter um jogo de futebol e só o mandante que põe ali os assistentes... Daqui a pouco o senhor está no cinema e o cara não gosta de uma cena de um filme, começa a gritar, aí fala assim, não, o cinema agora é só com a luz acesa, não pode ser mais com a luz apagada. Já pensou que isso acontece? Não, e a torcida única é só no futebol? É verdade. Ou isso vai alcançar também... Já teve no basquete, recentemente. Recentemente teve no basquete. Então é muito lamentável que tenhamos chegado a esse ponto. Mas eu acredito que seja importante descobrir mecanismos, nem vou chamar de incentivo, de estímulo à prática esportiva. Eu, por exemplo, tenho sugestões. Até vou procurar conversar com o deputado Tiago Pampolha, que eu falo com intimidade, chamo de Pampolinha, porque tenho torço para o êxito dele. Ele aqui está no segundo mandato e já assumiu uma desenvoltura muito maior em relação ao primeiro mandato. Está agora à frente da secretaria. Vamos torcer para que ele consiga fazer com que a prática esportiva seja mais disseminada. Nós temos a rede escolar, tanto a pública quanto a privada. Quantas escolas não têm equipamentos esportivos? Quantas escolas estão próximas a clubes sócio-recreativos que precisam recuperar ou ampliar a sua capacidade instalada? Ou alguns clubes melhores de subúrbio que já têm uma capacidade instalada que é pouco aproveitada quando no entorno as escolas não têm nenhum equipamento. Então, eu acredito que há várias formas de incentivo. O incentivo não pode significar única e exclusivamente a renúncia fiscal. Eu não vou pagar imposto. Eu vou reduzir o imposto que eu devo recolher. É preciso que as grandes empresas assumam um compromisso social sem exigir essa contrapartida da sociedade, que é a redução dos impostos. Daqui um pouquinho, na segunda parte do Arena Esportiva, vamos continuar com esse tema dos incentivos fiscais no âmbito esportivo e também da semana da prática de skate, em que a Assembleia Legislativa recentemente aprovou uma data do deputado, um projeto de lei, do deputado Tiago Pampolha, hoje secretário estadual de Esporte, Lazer e da Juventude. Já já a gente volta com o deputado Paulo Ramos aqui no Arena Esportiva. A Assembleia Legislativa A Assembleia Legislativa